Olá, meu! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade que estamos falando da Tia Isabel durante toda semana. Nós tivemos uma semana muito importante, hein? Na segunda falamos sobre o gelado, na terça tivemos o início da primavera, e hoje é quarta-feira, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre as plantas, né, Tia Isabel? E aí, nós já descobrimos que as plantas, as árvores, elas são seres vivos, sabia? E também falamos que elas podem nos dar um alimento, uma sombra, né? Porém, hoje nós vamos falar como que acontece que elas crescem. Você sabe como é que uma plantinha cresce? Isso mesmo, né, Tia Isabel? Primeiro ela é uma sementinha, pequenininha, aí você pode nos dar um brotinho, né, Tia Isabel? É isso aí, e você precisa mudar, você precisa dar sol para que ela cresça e fique forte. Então, ela é uma sementinha, você plantou, ela foi crescendo, crescendo, virou uma bundinha, pequenininha. Você continua cuidando dela, ela vai crescendo e fica bem grandona e bem bonita. Isso, e é necessário que molhe ela todos os dias, né, Tia Isabel? Não pode esquecer ela no sol há muito tempo. Às vezes você tem que limpar um pouquinho a plantinha, pega uma folhinha da varelinha, da soquinha, você tem que retirá-la, né, Tia? E se for uma árvore, quando ela estiver bem grandona, ela vai dar uma luta deliciosa para você comer esse delicioso. Isso mesmo. E, ó, elas também têm um corpinho da Tia. O nome desse corpinho é o tronco da Chavaneza. O tronco, que acha a parte aqui, ó, marronzinho, será que ele fica em pé sozinho aqui no matinho ou tem alguma coisa ali? Não, ela tem os chavanesinhos dela, que é chamada de raízes, né? A gente ainda vê, ó, a planta, as minhas raízes que ficam prendas bem aqui debaixo do matinho. O tronco, ou a gente também pode dizer que é o caule. E aqui em cima, a Chavaneza, qual é o nome dessa parte aqui? E também colocamos até outros exemplos aqui no quadro. São as folhas. Então, a raiz, caule, folhas e as frutas. Até árvores e outras, né, Tia? Ou tem outros, dá outros bruxos. Tem árvore que não dá fruta, tem árvore que dá flores. Então, tem flor, tem fruta, tem folha, tem tronco e a raiz. Olha quantas partes de uma planta. Isso mesmo, Tia, será que para você falar quais são as partezinhas da árvore? As plantas, hein? Que eles vão conseguir fazer isso. E também tenho certeza que eles vão saber agora cuidar bem das plantas. Isso mesmo, então vamos lá fazer atividade lá, não você foi cheio, né, Tia, velho? Capricha, capricha, capricha. Também tem folhinha para vocês fazerem, tá bom? Participem do grupo, tá bom? Legal, é isso. Tchau, tchau, tchau. Palavra cantada! Tchau, tchau, tchau. Yeah, yeah, yeah Banana, doiaba, laranja, maçã, mamão, abacate, limão, limoeiro, tomate, tomateiro, caju, cajueiro, umbu, umbuzeiro, Manga, mangueira, beira, pereira, amora, amoreira, pitanga, pitangueira, figo, figueira, mexerica, mexeriqueira, açaí, açaizeiro, saputiceiro, Mangaba, manadeira, uva, barreira, coco, coqueiro, inga, ingaseiro, chambo, chameiro, jabuticaba, jabuticadeira. Yeah, 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 yeah Banana, goiaba, laranja, maçã, macieira Mamão, abacate, limão, tomate Tomateiro, caju, cajueiro, umbu, umbuzeiro Manga, mangueira, pera, ferreira Amora, amoreira, pitanga, pitangueira Figo, figueiro, mexirica, mexiriqueira Açaí, açaizeiro, saputi, saputizeiro Mangaba, mangueira, uva, barreira Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah